Música Vereador Lulinho, o senhor que usou a tribuna da casa na manhã de hoje para defender a contratação de atrações de peso, de nome reconhecido no país, no Brasil, aqui em Feira de Santana também, por quê? Porque, como sempre, toda vida teve atrações de nomes no São Pedro de Humilde, no São Pedro de Ticuaruçu, no São Pedro de Jaiba, no São Pedro de Bonfim de Feira e no São Pedro de Humilde, no São João, atrações de peso e São José e também lá no distrito de Ticuaruçu. Eu falei a respeito que estamos vendo comentários, só contratar atrações locais para tocar aqui nos festejos juninos da região. Eu acho que existe uma lei, essa lei 70% tem que ser artista da terra e 30% contratação de fórum. Acho que precisa ser mesclar os artistas da terra, o forró pé de serra, também o arrocha, estão querendo contratar só forró, eu sou contra isso porque as pessoas curtem o arrocha hoje. Nós temos bandas tradicionais da região que sempre tocou, que é os clones, hoje faz um bom sucesso, asas livres e outras bandas de arrocha, naldinho e outras bandas de arrocha que toca e que toca sempre nessas festas tradicionais do São Pedro e São João. Eu sou autor da lei que colocou no calendário oficial do município essas festas tradicionais do São João e São Pedro. Inclusive na micareta também, algumas pessoas sentiram falta do arrocha. Com certeza, muita gente gosta do arrocha, a zona rural adora o arrocha e tem atrações boas que podem ser vindo. Eu não sou contra que contratem pagode, pagode, você tocar pagode em São João, tira o foco. Pagode é micareta, é as festas que tem na rua. Mas eu acredito que o prefeito Colbert, que fez uma brilhante micareta, mesclou, botou atrações de peso e colocou as atrações da região. E isso mesclou e fez uma grande festa na cidade que seu nome tem evidência. Se o prefeito Colbert não colocar atrações de nome nesse circuito dessas festas, os circuitos vão estar vazios. Aí seria uma festa só para a própria comunidade. Porque o pessoal gosta, já acostumou de ir ao circuito de São José, de ir a Humildes e de ir a Jaiba, de ir a Bom Fim de Feira e participar, e de Ticuaruçu, de participar desses eventos. Se não fizer isso, a cidade de Cerco Vizinhos está contratando atrações de peso. Será que Feira de Santana, do Porto em Feira de Santana, não poderá contratar algumas atrações de peso para mesclar essa festa importante, tradicional de Feira de Santana, que é o São João e o São Pedro?